Xê, sempre gostei de brincar na areia, xê, é verdade, nas areias brancas desse cidreiro. Mas quando eu era piá, eu gostava de fazer castelinho na areia, é, xê. Vinha com as pazinhas, os baldinhas. Hoje em dia eu gosto de brincar, de enterrar as pessoas na areia, sabe como é? Eu tô até brincando aqui com a minha sogra, olha aqui, ó. Eu acho que eu me entusiasmei um pouco, né, xê. Mas que bárbaro ali, cadê a vé aqui, xê? Ô, xê, ô, véia, alô, oi, xê, ô, tá bem aí? Vem, ô.